Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Se eu te pedi em casamento, disse isso pra dormir com você Me perdoa mesmo Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Se eu te pedi em casamento, disse isso pra dormir com você Me perdoa mesmo É que eu estava muito bêbado Pode arrumar as suas coisas que eu te levo pra casa Valeu a noitada Valeu a noitada Pegue, arrume todas as suas coisas que eu te deixo em casa Valeu a noitada Valeu a noitada Aô, meu amigo Wagner, seja bem-vindo Bora cantar cor de alma É isso aí, meu amigo Marquinhos, Portal do Sul Se embora com os catiaqueiros do Brasil Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Se eu te pedi em casamento, disse isso pra dormir com você Me perdoa mesmo É que eu estava muito bêbado Pode arrumar as suas coisas que eu te levo pra casa Valeu a noitada Valeu a noitada Pegue, arrume todas as suas coisas que eu te deixo em casa Valeu a noitada Valeu a noitada Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Marquinhos, fiquei sabendo que você prometeu casa, comida, roupa lavada É verdade tudo isso? Sim, mas eu estava bêbado Pode arrumar as suas coisas que eu te levo pra casa Valeu a noitada Valeu a noitada Pega, arrume todas as suas coisas que eu te deixo em casa Valeu a noitada Valeu a noitada Valeu a noitada Valeu a noitada